A Comissão Especial da Câmara concluiu nesta madrugada a votação da reforma da Previdência e o texto segue agora para o plenário da Casa. Quem conta pra gente é a repórter Selma Dias. Olá Selma, para o governo apenas a vitória de mais uma batalha, mas a guerra ainda não foi vencida, né? Bom dia. Isso mesmo, Carla. Bom dia a você e a todos. Olha, o embate agora é no plenário. A base governista quer concluir esse assunto já na semana que vem, antes do recesso parlamentar. E a ideia do presidente da Casa, Rodrigo Maia, é iniciar os debates na próxima terça-feira, já com os 513 deputados, em busca dos 308 votos necessários para a aprovação. A votação que começou ontem na Comissão Especial superou as expectativas, durou mais de 16 horas e terminou na madrugada de hoje com a análise de todos os destaques. Das mais de 100 sugestões de mudanças, apenas duas foram acatadas, tratando aí, por exemplo, da renegociação de dívidas junto ao Estado, da cobrança de contribuições previdenciárias sobre exportações do agronegócio, alterando ali algumas regras para policiais e bombeiros militares, nada muito profundo. Tanto é que a economia prevista inicialmente foi mantida ali na casa de um trilhão de reais em 10 anos. Essa aprovação foi muito comemorada pelo governo. O chefe da Casa Civil, o ministro Onyx Lorenzoni, acompanhou tudo lá da Câmara e o ministro da Economia, Paulo Guedes, demonstrou confiança no Parlamento. Vamos ouvi-los. Eu acredito que a Câmara de Deputados vai aprovar ainda antes das férias. A gente sabe que tem muito trabalho pela frente, mas nós vamos poder fazer uma das mais importantes entregas à população brasileira, ou seja, uma previdência que respeita a cidadania e que prepara o Brasil, e principalmente o governo brasileiro, para servir cada dia melhor, com mais qualidade, com honestidade, com decência, com respeito a todo homem e toda mulher que trabalha nesse país. Ministro. Ministro.